Um desempenho quase perfeito para o... Anthony Davis, uma vitória retumbante hoje. O que o separou? Eu acho que ficou claro que o fator mais importante na pista foi velocidade. Parece bem simplista, mas os carros rápidos ganham as corridas. E foi o que a gente viu hoje. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida, mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. Então, vamos rever a classificação.